Nas eleições de 2018, um dos candidatos à presidência do Brasil se destacava pela sua excentricidade e pelos seus discursos um tanto quanto exóticos. Sim, eu estou falando dele, Cabo Daciolo, glória a Deus! Pois é, e não só nos debates como também nas entrevistas, era bem comum ver o Daciolo trazendo aí teorias da conspiração, coisas sobre a nova ordem mundial e os Illuminatis e histórias muito malucas. Mas será que toda essa loucura, na verdade, se tratava de uma grande profecia? Será que a população brasileira julgou mal Cabo Daciolo? Seria ele o grande profeta dessa nação? Pois bem, uma entrevista de dois anos atrás, cedida ao Danilo Gentili, de repente passou a fazer muito sentido agora em 2020. Infelizmente, aqui eu vou poder exibir apenas o áudio com um frame estático, porque sabe como é, né? Passar qualquer trecho de programa de emissora aberta aí sempre dá problema, então, enfim, escutem só o que disse Cabo Daciolo ainda em 2018. Eu espero que esteja correndo aqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da FEMA. Observe isso que o Daciolo está falando agora, caixões da FEMA. Existe um cenário de morte de massa provocando, em determinado momento eles matam, eles destroem, para depois reconstruir, eles ficam controlando. Na verdade, olha o que está acontecendo. Nós chegamos agora a 8 bilhões de seres humanos espalhados em todo o mundo. A economia mundial estagnou, parou. E aí como é que eles fazem? Eles precisam destruir e matar. Como é que eu vou construir novamente o SBT aqui? Eu preciso destruir o SBT aqui para poder construir novamente. Assim é. E destruem. Isso não é agora. Se você parar para analisar e estudar um pouquinho a história, isso são ciclos da humanidade. Em determinado momento eles matam, eles destroem, para depois reconstruir. Eles ficam controlando. Vendou muitos caixões, não é isso? Sim. E já está guardado num depósito, tipo uma Área 51 que está guardando um monte de caixão. Está espalhado pelo mundo já. Já está sendo espalhado pelo mundo. Você acha que vai ter um genocídio mundial? Existe uma guerra iminente para acontecer. Para e observa. O Estado... A Rússia com a China já estão juntas. Pois é, bizarro e até um pouco assustador, né? Parece que o Daciolo conseguiu prever, ainda em 2018, toda a crise mundial do coronavírus. E aí, o que você acha? O Daciolo é um profeta? E só explicando um pouco melhor para vocês, qual é essa teoria trazida pelo Daciolo? Bom, a FEMA, responsável por essa produção em massa de caixões, é um órgão americano responsável por conter desastres naturais. Para gerar soluções para catástrofes, qualquer tipo de catástrofe que aconteça. E, de fato, há muito tempo, alguns conspiracionistas já se perguntavam qual a necessidade da produção de tantos caixões assim que foram espalhados por todo o território americano. Pela teoria, a nova ordem mundial planeja diminuir a população. E é por isso que já há um bom tempo o governo americano vem investindo tanto em caixões, se preparando para esse momento de extermínio. Ironicamente, a China, que vem sendo muito vinculada à criação do vírus, já havia meio que se defendido dessas acusações e, internamente, eles já estavam associando a culpa do coronavírus aos Estados Unidos. Falando que era muito suspeito como eles produziram a vacina rápido demais e que, provavelmente, eles fizeram isso porque o vírus já estava em posse deles e eles já estavam ali estudando e tal. Por isso, eles já estavam produzindo para eles a cura desse vírus que exterminaria boa parte da população mundial. Só que o Daciolo não apenas reproduziu essa teoria da nova ordem mundial, como ele citou especificamente essa guerra que já tinha China e Rússia trabalhando de forma conjunta e que também seriam interessados no plano de extermínio para mexer com a economia, que estava estagnada. Essa talvez seja a diferença crucial entre o discurso do Daciolo e a teoria da conspiração mais difundida aí na internet sobre os tais caixões da FEMA. Afinal, sendo a FEMA um órgão de responsabilidade total dos Estados Unidos, quem acredita na teoria de que o governo americano já vinha preparando território para o coronavírus chegar e matar todo mundo, imputa esse crime apenas aos americanos. Enquanto o Daciolo, visionário que é, conseguia observar um panorama muito maior e, por isso, ele conseguiu prever com uma precisão bem mais apurada o cenário que a gente realmente vive em 2020. Agora, é muito importante o que eu vou dizer a seguir. Eu decidi trazer esse vídeo aqui para o canal simplesmente por uma questão de curiosidade, porque eu achei muito louco, muito interessante como essa teoria aparentemente faz sentido, mas continua sendo uma teoria da conspiração, beleza? É engraçado, é divertido, para fins de entretenimento, mas não saiam simplesmente reproduzindo isso como um discurso super realista e não, olha só porque todas as peças se encaixam. Meus queridos, é uma brincadeira, por assim dizer. Inclusive, amanhã mesmo, eu vou trazer um outro vídeo e, dessa vez, muito mais sério sobre o tema, mostrando como a China foi extremamente negligente na forma como lidou com o coronavírus e como foi a principal responsável pela contaminação global e por toda a crise que estamos vivendo agora. Eu sei que tem uma galera que adora ver uma teoria da conspiração e que, principalmente, adora acreditar numa teoria da conspiração, mas, no geral, as teorias da conspiração são apenas isso mesmo, teorias. Tudo bem, se você quiser acreditar, mas não vira um maluco que sai por aí tentando convencer todo mundo e falar não, porque olha só isso aqui, cara, são os iluminatis e os reptilianos, enfim... É um pouco estranho. Evite ser essa pessoa. Quer acreditar, acha da hora, beleza, legal, principalmente para fins de entretenimento, como eu já disse, mas tenta manter num nível saudável. Acho que podemos colocar dessa forma. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido e também espero que vocês conheçam a minha loja www.omnigeek.com.br porque lá nós temos as mais belas estampas de camisetas de anime como essa que eu estou usando hoje, que é uma camiseta do Goku com instinto superior. Além dessa, tem várias outras camisas, várias outras estampas muito bonitas, então dá uma olhada nos links ali embaixo na descrição do vídeo que tem o link para a minha loja. Vai lá, dá uma conferida e compra a sua camiseta. E também me segue nas outras redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu feedback, a sua teoria da conspiração embaixo nos comentários. Ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! E quando você cai, não é motivo pra parar Vai, diz que pode, vai E quando você cai, é uma escolha